Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pra quem não me conhece, eu sou o Fu e hoje vim trazer pra vocês mais uma mega novidade da Camelot Hoje no Somers War, que é a Collab, tá pra iniciar aí no dia 28 ou 29, no domingo ou na segunda, na próxima atualização, já anunciaram aí essas datas, ok? E hoje vamos falar sobre essa Collab, todo mundo queria aquela Collab do Mortal Kombat, todo mundo tava esperando do KOF, né? Mas a gente sabe aí que é uma burocracia, não é tão fácil, tá galera? De fazer essas Collabs grandes e demanda direito autoral, muita coisa por trás, tá? Então não é fácil e veio essa Collab aí do Cookies Room Kingdom, que é o joguinho aí de biscoito, tá galera? Esse jogo, ele lá fora, aqui no Brasil, ele não é tão famoso, ok? Mas lá fora ele é bem famoso e isso traz muito comunidade nova, traz players novos aí E também hype pra galera, que isso é o mais importante, né? Traz um motivo aí, mais coisa pra você jogar e conquistar no jogo, isso pra mim é o que conta, beleza? Pra quem não viu aí, já tem esse edifício, já pode ir juntando e lançar já os dois eventos, tá? Dois notas de evento, cara? Esses dois eventos, já vou adiantando, pra quem tá voltando a jogar e pra quem tá começando uma conta nova, é muito bom, tá? Esse aqui é o primeiro evento, o Cookieser aqui, que ele já vai dar um monstro Night 5 da Collab pra vocês Um Night 5, esse que está igualzinho o Ken, pra quem não viu a Collab do Street Fight, é a mesma coisa, o mesmo sistema do Ken E aqui, ó, já tá mostrando que vai dar, o jogo vai dar uns 7 switches, uns 7 focos completinho, mais 15, mano Além de vários prêmios, tá? Isso aqui já vai dar muita energia e é simples, é só você gastar energia O evento é só você gastar energia, que você já vai conquistando aí os prêmios do evento, ok? A segunda parte desse evento aqui, é que você vai poder, o Paz e Skill dele vai ficar praticamente full skill quase Tá? Além das runas, vai ter também Skill Up pro boneco E ele tá muito forte, pra quem não viu aí as skills dele, ele já tá bem legal na teoria, né? Vamos ver os status básicos, como é que vai ser, e na prática também, como é que vai ser Pra quem não viu aí, já tem aqui as skills já dos monstros, mais ou menos, achei muito roubado esse Expresso Cuco de Café aqui Vamos ver como é que vai ser na prática E também, clã, vai ter o segundo evento, que é a mesma coisa praticamente, só que você vai farmar Jujubas, tá? Já tem aquela edifício, né? Já tão farmando Jujubas aí E tem os drops também das Jujubas no cenário, gastando cristal e também fazendo check-in Essas Jujubas, clã, vai dar bastante prêmios e o pegaminho da Colab Esse pegaminho da Colab, clã, vai ser o pegaminho pra você pegar aí os monstros da Colab Tem a chance de vir 4 estrelas ou 5 estrelas, vai vir Devilmon também Bastante pegaminho, tá, gente? Muito pegaminho, edifício novo aí de Colab Então, é o momento perfeito, clã, pra quem tá começando agora e pra quem tá voltando a jogar Porque vai dar tanto prêmio que você vai fazer as conquistas Vai upar muito mais rápido, bastante energia, não vai faltar cristal E além disso, no final, né? Também tem esse buff, esse item novo, entre aspas Que você vai escolher um conjunto de runas de 1 hora Que você vai dropar esse conjunto de runas em 1 hora Farmando Dragão, Gigante ou Necro, tá? Você vai, por exemplo, ah, vou farmar Dragão, vou escolher o conjunto de Violet Então, só vai dropar Violet ali por 1 hora Isso, pelo que eu entendi, né? Então, vamos ver como é que vai ser Gostei muito, tá? E além disso, vai ter uma loja de biscoito expresso Loja mágica, que vai vir em algumas runas Artefatos em grind pra você comprar com a Jujuba Então, além dos itas, além de energia, pegaminho, cristal Você vai ter uma loja pra você comprar runas Comprar grind, comprar gemas e comprar artefatos Cara, isso pra iniciantes vai ser muito bom, clã Isso aqui vai ajudar muito pra quem tá voltando a jogar e tá iniciando Além disso, vai ganhar um Nat 5 aí, 100% Esse Nat 5, com certeza, vai te ajudar no NL Game Talvez até no Gigante ali, tá? Mas, pra quem não acompanhou o Projeto Fênix Tá tudo explicadinho no Projeto Fênix Também dá pra vocês seguirem aí A galera que tá voltando a jogar e tá começando o jogo Não vi ainda se vai ter Mas, provavelmente, eles podem fazer até eventos pra iniciantes, né? Conta nova aí Tá, clã? Tô muito arrepado Queria saber de vocês a opinião da collab Cara, não era o que a gente esperava, né? Muita gente tava ansioso pelo Mortal Kombat Ou por KOF Mas não foi dessa vez Mas, cara, eu gostei, tá? Gostei das premiações Vou ganhar um Nat 5 aí Pega a minha coleção nova, tá? E muito recurso E eu queria saber de vocês A opinião de vocês aí O que vocês acharam da collab Nova aí que tá por vir A partir de semana que vem E ela vai durar mais ou menos dois meses Talvez vai até em novembro, tá? Se eu não me engano, até dia 5 de novembro Dia 6 de novembro, se eu não me engano Tá? Então já vai dar pra farmar muito Comprestar muita coisa aí No jogo Deixa a sua opinião Gostei bastante Não esqueça de deixar aquele likezão maroto Se inscreva no canal E as próximas novidades da collab Eu vou postar tudo aqui pra vocês Não esqueça também de seguir a gente Lá no Instagram Vou postar tudo no Instagram também Beleza? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E falou! Falou! Fala galera Beleza? Hoje eu vim falar sobre a Kaspersky Segurança e proteção Antivírus Game Testado E aprovado Na Kaspersky você consegue O antivírus completo Melhor proteção contra scans Melhor proteção contra e-mails E links maliciosos GPS Antifurto Troca de servidor VPN 100% seguro E também controle remoto no celular Com o seu computador Essa semana a Kaspersky Tá com a mega promoção De 30% De desconto Com o nosso cupom FULLBR Então não perca Mais proteção pra você Pra sua empresa E é claro Pra sua família Tchau